Música Música Oi Estrelinha, eu tô te acompanhando Tu és um pernambucano, mora no sítio Cajá Quero cantar com meu pandeiro na mão Meu parceiro e meu irmão, muito tempo no rincar Agora o vídeo pra cantar vai embolado E eu vou na tua toada, na minha toa vai entrar Vamos cantar, e aí vai Estrelinha Sua família todinha tá em primeiro lugar Ai, 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 ai O rei nunca me remar O rei nunca iria, quebrou, seu mano, na mar com a batata Meu companheiro já cantei com lavandeira Que aquele é de primeira, canta na tampa ruar É lavandeira, dinatuba do passado Morou no Cerro do Gado, mas saiu baria já E não é dele, ele canta, eu canto, tinha graças Eu canto a tope, não saber te acompanhar Oh, ai, ai, amizade, eu remo, oh, remo pra me remar Oh, remo, caiu, quebrou, sou mana lá do alto mar Eu sou Ivan e eu canto isso ou aquilo, meu verso pedra sem quilo e o cê não sei quanto dá Vamos cantar e João Afreda, meu setor, nasci no interior, mas tô num sítio cajá Oh, ia, ia, eu cantador e eu tô te acompanhando, tu és o Pernambucano e o Rega Afreda é meu lugar Oh, ia, ia, eu tô cantando, você gosta, também cabe, somente Jesus e é santo, só Deus é quem tem pra dar Oh, ia, ia, me dá e teu remo, oh, remo pra me remar Oh, remo, caiu, quebrou, sou mana lá no alto mar Nossa cantiga e é por Deus abençoada, que que canta e embolada, só te ver a língua fala Oh, ia, ia, não tem vexame, só é bater no pandeiro, dizer que os companheiros ia agradar a quem gostar Oh, ia, ia, chegar na casa de um poeta ou de um patrão, fazer verso, carreirão, banho de praia, beira-mar Oh, ia, 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 me dá que eu remo, oh, remo pra me remar Oh, remo, caiu, quebrou, seu mana lá no alto mar Eu tô na luta, eu tô na luta há muito tempo, eu já cantei com você, me apresentei aqui em qualquer lugar Oh, ia, ia, eu tô na luta, tô com fandeiro, na mão, representando o sertão e a cultura popular Oh, ia, ia, é meu irmão, é meu amigo, é camarada, quem não canta e embolada, fica pra gente cantar Eu agora camarada e eu vou cantar diferente Você é inteligente, responda que eu vou cantar E eu vou contar minha vida no tempo que eu não cantava Nesse tempo eu trabalhava e minha vida é um azar E eu amigo, camarada e eu vou contar minha sorte Que a poesia é um dog pra pensar banalizar E eu nasci no interior e eu sou gachá, bailador e eu gosto de trabalhar Eu sou um matuto da roça, minha vida é má vivida Mas pra mim é bem vivida, deixa eu viver, irmão, nossa Vai lá na minha palhaça, ver o que é tranquilidade Nem ligo tua cidade, deixo minha roupa feia Meu caso é barriga cheia, saúde e felicidade É bonito e vai lá Eu trabalho de bateiro, tiro leite, corto lenha Boto roçado na brenha, por trás do despeadeiro Tanjo bode pro chiqueiro, senão a rapa não come Tenho raiva, chamo o nome, depois começo a achar gato Só não quero estar na praça, bonito e passando por É bonito e vai lá Eu me livre de cidade, na roça eu tenho macaxeira Batata, fava, rasteira, pra minha necessidade É uma tranquilidade, trabalho noite e lua Tem em casa uma perua, tem um cachorro e um gato Pra pegar prea no mato, que gosto eu vou ver na rua É bonito e vai lá Minha comida é grosseira, mas já tô acostumado Com café de mito, torrado, caldo de fava, rasteira Feijão, pá, de macaxeira, cuscuz de milho e xerém Tem saúde, eu vivo bem, disse o ministro da guerra Que não dou meus pés de sera, por cidade de ninguém É bonito e vai lá Nas primeiras trovoada, os heróis da agricultura Acostumado na fartura, nem dorme de madrugada Alerta, rapaziada, se o inverno tá pegado Vamos cuidar do roçado, faz fogo, pega o xerém O espaço não deve a ninguém, mas já tão tudo acordado É bonito e vai lá A velha tranca palhoça, nem dorme de madrugada Com o tendel da escada, do agricultor da roça O caboclo da mão doce, a moça sem ter mistura Ele como a fava pura, canta toada no eixo Merece todo o respeito, os heróis da agricultura É bonito e vai lá E o homem trabalhador, quero dizer o senhor Que nasceu pra trabalhar É bonito e vai lá E eu confio meu camarada Esse corpo de embolada, só perto a se agradar É bonito e vai lá O cara colheu um produto E pode cinco minutos, que é preciso concretar É bonito e vai lá E vamos cantar um trocado Você é maravilhado, você de lá eu de cá Eu conto que vai do teu lado Do meu lado você canta Quem tem rói, quem tem garganta Tem rap e a gente faz sobrar E quem trabalha é quem faz planta Quem faz planta é quem trabalha E barbeiro é quem tem navale E a gente vamos falar Vai do homem que trabalha Jesus tá abençoando E eu quero estar acompanhando Do jeito que tu é trás A gente vai fazer um plano Pra fazer outra viagem De qualquer jeito se age Quando começa a cantar Eu tô sabendo em boa viagem Hoje eu tô com o setor E com o estelo em bolador Mora no sinto cajá Você é cantador E tá aqui com o estrelinha E a sua vida é a minha Tanta cor que viajar Meu amigo e o estrelinha Fizemos umas cantorias Mas cada hora e o dia E aqui em qualquer lugar A gente brinca tanto no dia Nós tá o corpo bonito Agagando o vestido E a turma que aqui chega E as coisas do infinito E as coisas da natureza O mar com tanta grandeza Todo peixinho a nadar Vamos cantar a beleza Que tem lá no oceano Quem tem tesoura tem pano Tem costura pra danar Vai a vida do cigano E quem mora numa palhaça Sou o caboclo da roça E eu sei te acompanhar E eu te vivo de mão Gosta, mas gosto do meu trabalho Que trabalho é quebra galho Que pandeiro pra tocar E você gosta do trabalho E eu também, eu tô parado E agora desempregado Mas com você eu vou lutar Nós vamos cantar o pelado Vaca preta, boitumbão E a vida de São Simão E o banho da beira do mar E vamos falar no sertão E sou pras coisas do Nordeste Onde o poeta se vete Tá maquilhando o ar E não precisa fazer teste Nós tem que cantar pra turma Fica acordado e não durma Quem vem me prestigiar Vamos falar sobre a turma Que trabalha o ar na roça E o caboclo na palhoça Que velho sempre pra lutar E a gente tem uma palhoça Pra viver só dentro dela Vamos falar na capela Que Jesus mandou de lado Cante pra aquele e pra aquela Cante pra aquele e pra aquele Tô positivo a ele Lá vai repente pra lá Tô positivo a dizer Que a cantiga é assim Que daqui pra surubim E é pepim bom de chegar Tu é filho do surubim João Afedo onde eu nasci Eu me sinto filinho Olha aqui dentro do seu lado E João Afedo é terra santa Lugar que a gente canta E o pessoal adianta E a grana pra lhe pagar Tu tem voto e tem gargalho Tu tem cantiga de sobra Quer cobra e colino cobra Eu daqui vou ser liado A nossa cantiga manobra Com toada, pimpandeiro Com godo do mundo inteiro Sobra a vida do vaqueiro Sobra a vida do padrão Representando o sertão E a cultura popular A gente canta o sertão E você é clara danado Que canta inspirado Sem a língua farra-farra Sobra a vida do casal Sobra a vida do solteiro No tom que do meu pandeiro No som que você levar Lá queiro do mameleiro E no relame na toada Quem trabalha na inchada Também gosta de lucrar Sobra a boca da toada Quem vive é da profissão E rodando igual o pinhão E parando em qualquer lugar A gente canta o sertão E abelhas de catingueira E a raiz da rebanceira E a carreira do preão Eu já cantei com lavandeira E eu já cantei com Galdino Para mulher e menino Lá vai cantiga no ar O meu amigo Galdino Agora tá encerrado Colega, muito obrigado Você é me copulado Meu amigo da embolada Olha aí Grande estrelinha Grande Ivan Fera do repente Deixa aqui o like E ativa o sininho de notificação Para receber os próximos vídeos Não só vem esse Vem mais e mais vídeos Isso aí meu compadre Gente boa A gente aqui está fazendo Essa gravação Para todo o Brasil Para todo o Nordeste Para toda cidade do mundo É a estrelinha do Norte É o Lavandeira É o nosso amigo Ivan embolador Meu amigo Galdino De Atalaya Lagoa No Forte Que viaja o mundo todo